Na mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manuel Lanches Atenção, coração Acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Nesse momento estamos em São José dos Quatro Marcos Na escola em Vilásio Onde a gente vai participar de uma reunião Dos profissionais da educação da rede municipal de ensino Para conversar com os pais Falando sobre a greve Que pode acontecer 100% A partir de quinta-feira Nós vamos participar dessa reunião Vamos participar também, o prefeito está aqui Vai falar com a população Os pais que estiveram aqui E vamos estar conversando também com toda a diretoria Que marcou essa reunião com os pais E saber É certo Vai haver greve mesmo A partir de quinta-feira Vamos saber agora Em Vilso O senhor indagou bastante os pais Que a vinda aqui não era para tirar uma opinião do pai Mas sim falar que vai acontecer a greve O senhor ficou meio chateado com toda a situação Sim, eu fiquei chateado porque nós fomos assim Obrigada Se a gente concordasse com a opinião deles Iria acontecer Se a gente não concordasse também iria acontecer Então não tivemos o respeito de uma opinião Inclusive eu perguntei se eu como pai poderia falar Porque eu vejo que eles não iriam dar oportunidade para ninguém falar E nem foi lançada a oportunidade assim Algum pai quer levantar para falar alguma coisa Não Eu vim até o rapaz aqui E perguntei se como pai eu poderia dar a minha palavra Então nós como pai Eu tenho aluno na rede estadual E também na municipal E como pai Eu fui convocado para esta reunião Simplesmente é onde eu ouvi O que eles estavam impondo E nós como pai não teríamos a oportunidade De expressar a nossa opinião Então foi simplesmente isso a reunião deles Mas o senhor concorda que a luta deles é válida também ou não? Eu concordo que é válida Ele está lutando pelos direitos deles Só que eu acho assim Que é um prejuízo para as nossas crianças A greve é um prejuízo Não era o que vocês queriam, né professora? Não, a gente quer dar boa noite aí a todos Que estão nos vendo através das redes sociais Através da sua rede aí Um boa noite a todos Não, realmente não é o que a gente está querendo Não era o que a gente queria Seria a última instância, né? Porque as conversações já vêm sendo feitas Desde o início, desde 2022 Porque em 2021 Como os nossos colegas aqui falaram Teve essa questão da lei Do piso Só que o nosso piso veio zerado E o RGA veio com 4,52 Naquela ocasião Foi falado para nós Que a nossa classe não iria ter Porque a nossa lei era própria Que é a lei do piso A 11.738, né? E os demais seguiram Graças a Deus Quando foi 2022 Veio o piso de 33,24 Nessa ocasião A nossa lei própria Que foi de 33,24 Não foi cumprida Nós recebemos 13 Igual os outros que nós recebemos Daí começou a nossa luta E a nossa reflexão E é igual eu falei Com os pais que estavam aqui presentes Que a gente ficou muito feliz Com a presença da grande maioria Que nós estamos nessa luta Não é por mim Não é pela nossa comissão Não é só pelos professores É sim Também pelas famílias Pelas nossas crianças Que a gente não quer que chegue Nessa questão da greve É última instância Sim E nós vamos lutar até o fim Para que isso não aconteça Mas infelizmente A gente não depende Somente desse pessoal Que estava aqui A gente depende da gestão E a gente confia Que a gestão vai olhar com carinho Como eu disse Nós estamos Município de São José dos Quatro Marcos Entre os sete melhores municípios Dos 141 do município Em desempenho Na alfabetização das nossas crianças Tivemos as melhores alfabetizadoras Em 2023 Então essa luta Esses resultados Nos dá gás Para lutar ainda mais Por toda a nossa classe E por todas as famílias E por todas as crianças Pela sua visão Nesse momento Quantos por cento Só dá Que pode ocorrer essa greve 99 Não acredita que a proposta Que vem aí na quinta Ainda tem um Tem um por cento Tem um por cento Tem um por cento De credibilidade Aí a administração pública Sim Né Nesse momento Estamos com o professor Sando o presidente do sindicato Da subsede do sindicato Do Sintep Em São José dos Quatro Marcos Teve uma reunião hoje Com os pais Professores Trazendo a informação Que a greve 100% Vai acontecer Ainda essa semana O que o senhor pode passar agora Os pais que não vieram Que não assistiram a live O que o senhor passa nesse momento Para os pais E profissionais da educação Aqui de São José dos Quatro Marcos Boa noite Boa noite Eu quero agradecer de imediato A participação dos pais Que compareceram A nossa assembleia Foi importante Até porque É o trabalho de formiguinha Os que vieram agora Eles vão repassar As informações Que eles coletaram Aqui para os pais Que não puderam vir Por ienes problemas Mas assim Com relação A paralisação A gente está aí Com a proposta Aparentemente Viável Pelo menos Para a gente segurar Até quinta-feira Até amanhã Até amanhã No caso A tarde Esperando o prefeito Trazer uma Contra-proposta Acredita que vem Uma proposta Melhor do que foi A de hoje Olha Sinceramente Eu acho Pouco provável Diante Diante Com relação Com relação Na verdade É uma lei Que já Vibora Desde 2008 E na rede municipal De ensino De São José Coto Marcos Desde que o prefeito James Silva Assumiu Ele é o primeiro gestor Que não cumpre a lei Assumiu e No primeiro ano Foi fácil Ele cumprir a lei Porque o piso Foi zero Aí ele Simplesmente Falou Não Vocês tem lei Própria O piso Não houve reajuste E ele não pagou nada A partir do segundo ano Que o piso Teve o reajuste Para cobrir O ano anterior Que foi zero Ele não pagou E foi onde A categoria Começou a correr atrás Nós Estamos Findando aqui Uma batalha Que começamos Lá no começo De 2022 Começo De 2022 Olha Inúmeras Incontáveis vezes Estivamos sentados Com o James Nunca houve Um pequeno avanço Nem um pequenininho Quer dizer Houve Uma única vez Que ele sentou conosco Prometeu que ele ia dar 7% No outro dia Ele cancelou tudo Entendeu? Detalhe Não foi só o James É o James E o vice-prefeito Os dois participaram Aliás O vice-prefeito Participou mais Do que o próprio James Nessa Dizer não Para os professores Da rede municipal De ensino De São José Cota Marcos Edmilson Valverde Participou disso Entendeu? Tentando mudar O nosso quadro Articulando uma série De situações Para que a gente Não recebesse o fiso E isso foi levando A gente a fazer proposta A sindicalizar A fazer as coisas De forma correta Porque nós também Temos nossos direitos E forma de exercer Esse direito E cobrar dos gestores Públicos Esse direito Através de que? Sindicato Não tem outra opção Quando vocês estão vindo aqui Os professores Os pais aqui Reunidos em quadra Todos os professores É uma situação É o fim do funil Nós não temos mais O que fazer Pessoal Desculpe se a gente Entrar em greve Nós não queríamos É ruim para nós É ruim para os pais É ruim para os alunos É ruim para os sistemas Só que não temos mais O que fazer Não temos mais O que fazer Só veio uma proposta Para a gente Aqui Uma proposta Plausível De 3.45 Hoje Que os professores Rejeitaram Porque nós sentimos Que nós mandamos Os convites para os pais Para poderem estarem aqui hoje Eu acho que aí Mexeu com a população E opa Vou fazer uma proposta Mas é uma proposta Muito aquém Tem mais de 20% Abaixo do piso E fez uma proposta De simplesmente 3.45 Muito pouco A gente sentiu também aqui Alguns pais Principalmente um pai Que achou que aqui Eles iam ser consultados Na verdade Essa reunião Era para Comunicar A greve Como o senhor viu aí A reclamação desse pai E que fez também Para a gente Então Nós percebemos Os pais todos Do nosso lado Aliás Em um momento Ali da reunião Eu iria perguntar Para os pais Que eu tinha certeza Que eles estavam Do nosso lado E se manifestavam Para tanto Quando o pai citou Aquela situação Eu gostaria de dizer Para você Por que nós não fizemos isso Porque existe um protocolo Sindical A qual A gente não Procura Para os pais A opinião deles Para parar Ou não A greve É protocolo Mas nós sentimos Os pais aqui Vocês perceberam Tudo a nosso favor A medida que falávamos Até quando o prefeito Estava aqui Eles se manifestaram A nosso favor Claudino Mais nós Do que o próprio prefeito Diante de situações Que aconteceram aqui Quero dizer uma coisa Nós não temos nada Quanto ao senhor James Pelo amor de Deus James Nunca fala isso Não tem nada de política Por trás Não tem vereador Não tem prefeito Não temos nada de política E nós só queremos o que? Que ele cumpra o piso nacional Do magistério Para os professores Da rede Municipal do Instituto São José dos Quatro Marcos É isso Agradecimentos Eu que agradeço a todos Obrigado por vocês estarem aqui Contribuindo Para que a população De São José dos Quatro Marcos E toda a região Fique informada Sobre o que está acontecendo Em nossa cidade Na educação Do município Nesse momento Presidente Eu também quero agradecer A presença de vocês aqui Para divulgar esse trabalho Que está sendo feito Contra a comunidade Em nome do Sintep Eu sou o presidente Da subsede aqui De Quatro Marcos Mas estou representando A central Lá em Cuiabá Então já deixava Agradecimento aqui E dizer que a gente Está sempre correndo atrás Dos nossos direitos Entendeu? E vocês Enquanto mídia Têm dado esse apoio Para nós Que é na verdade O único caminho O único veículo Que nós temos hoje Diferente da capital Que lá tem Os canais de televisão E tudo mais A gente tem Vocês aqui Para dar esse apoio A rádio A internet Aqui Então Mais uma vez Obrigado A oportunidade Que vocês estão dando Para estar divulgando Os nossos interesses Junto a essa Campanha de greve Junto ao nosso gestor James Silver E aí E aí Obrigado.